E aí, gurizada, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje, no vídeo de hoje, e hoje, no vídeo de hoje, né, nós vamos ter um Ford DK motor Endura, lindo Ford K, onde nós vamos fazer um trabalhinho nele, vou fazer um trabalho bem bacana nesse Ford K aqui, ó, aqui. Vocês viram porque que suas pizzas e seus lanches chegam todos misturados? É isso aí, eu tava falando, trabalhei em casa nisso, né, acabei de lavar um motor do Ford K, tá, nós vamos trocar uma sonda que está quebrada aí, tá com defeitinho, nós vamos trocar um conector de seis dias, não encontrei o original, mas encontrei um conector de seis dias pra injeção, isolado, ó, vai ficar show de bola. Vamos fazer um flash de motor, eu vou dar mais uns talentinhos aqui do percorrer do vídeo, que quem acompanhar, verá. E aqui no nosso vídeo iluminado pela super lanterna, nós temos um motor que eu lovei já, olha aí, ficou bem limpinho, ficou muito bacana, tudo direitinho. E aqueles reservatórios que sempre escurecem, né, mas a gente já tirou o adjetivo antigo ali da marca que a gente não usa mais e botou um adjetivo ali, deu, vai. Da marca que a gente não usa mais, a gente continua usando os outros produtos que nunca deram problema e são bons, né. Esse aqui é um flash corretivo de motor e ele funciona, tá, não vamos tirar os méritos daquilo que dá dando certo, né. Mas só que não tem mais propaganda, né, o pessoal conhece e sabe o que eu tô falando. Vou adicionar esse flash no motor, deixar ele trabalhar uma horinha, eu vou adicionar agora, eu vou trocar essa sonda aqui, belezinha. Deixar trabalhar, vou ganhar o óleo, tirar a tampa de válvula, carga, é tudo bonitinho. E a gente começa a fazer aquelas limpezas aí, consequentemente amanhã eu vou tirar os bicos tudo pra limpar, vai ficar show de bola. E aí quando tiver tudo desmontado, eu troco assim o conector, por enquanto, por hora, enquanto funciona, por enquanto, por hora, enquanto funciona. A gente vai aplicar o flash e deixar trabalhar aquela uma horinha necessária para o desenrolar do trabalho. Vamos lá. A gente vai aplicar o flash e deixar o flash e deixar o flash e deixar o flash e deixar o flash. Então galerinha, ontem o carro não quis pegar de jeito nenhum, trabalhei, 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 até que eu descobri que a bobina estava com defeito. Ainda bem que temos uma bobina antiga aqui, ela não é uma bobina 100%, mas já serve para a gente terminar o nosso procedimento de flash. Então nós vamos solicitar uma bobina nova e um joguinho de cabo, que esses cabos aqui já são bem antigos e estão ruídos. Agora são exatamente aqui, deixa eu pegar aqui, dá pra ver aqui, dá pra ver aqui, dá pra ver aqui, não deu? Ah, acho que dá pra ver ali, 13 horas e 55 minutos. 14 horas, 2 horas da tarde. Então, às 15 horas, nós vamos desligar aqui e fazer a drenagem do óleo do motor. É, turma, flash, é isso aí. Fala o flash, como eu falei. Aditivos daquela marca eu não uso mais, os outros produtos de boa, até hoje eu não tive problema. Então, vamos ser justos também, né? Então vamos condenar toda uma linha por problemas em alguns produtos. É isso aí, turma, vamos deixar trabalhando aqui. O motor tá super limpo, muito bacana. As esponjinhas de faça pretinho. E então, galerinha, estamos aqui com o Ford e a nossa Space Fox tá lá atrás agora, mas o Ford e a bola da vez. Ele trocou de lugar e eu estou fazendo a recuperação do chicote elétrico aqui, ó. Estou trocando esse plug aqui, tô botando esse é o plug novo, né? E tirei esse outro plug aqui, que tava todo zoado e ia entrando água direto. E é o que acontecia quando entrava água aqui dentro. Aqui passa os dois fios do sensor de rotação. Então, ficam bem aqui, ó. O plug grande, esse aqui, que é o que controla bicos, o atador de marchar dentro, caso de tudo. E esse aqui, ó, né, que tem outros sinaizinhos aqui, inclusive o nosso sensor de rotação que vai lá. Ô, barulhento, hein? Tá louco? Então, o que acontecia? Entrava água aqui dentro, que não tem mais vedação nenhuma, e o carro parava em dia de chuva. Então, beleza. Estou fazendo uma troca. Não consegui um mesmo conector, mas consegui uns seis vias reto aqui. Vai ficar bonitinho, depois de tudo certinho, ó. Já tô soldando, fazendo direitinho. Vou fechar as capas e tá tudo certo, tudo bacana, tá? Então, não mais é isso. O flush já aconteceu, né? Agora eu vou começar a desmontar. Já fiz os enxagos. Eu vou desmontar tudo, começar a lavar. Trocar o óleo e filtro. E praticamente é quase só isso. E a gente vai continuar o nosso trabalho aí. Ó, o que acontece? A gente faz a emendinha aqui, torce o fio, vamos soldar. E depois, fitinha isolante que nem estão nos outros aqui, ó. Tudo belezinha. Vai dar tudo certo. É, queria um conector original. Não tem, não encontra. Ah, bota um conector moderno, vocês viram isso? Funciona. E não vai dar mais esses problemas. Então, é isso aí, galera. Depois do flush concluído, alguns trabalhos mais concluídos aqui, ó. Tá aí. Nosso cabeçote, limpo, 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 limpo. Ele dá uma enferrojadinha, isso é normal, tá? Ó, se passar a mão e sai já. Isso não é problema, tudo certo. Passar o ônibus, a gente conversa um pouquinho. Pera aí. Isso. Aqui também, ó. Refis o chicote. Troquei conector. Ficou tudo certo. Tá? Tá mais, mais decente agora ali. Tá mais bonitinho, né? É tudo certo. Olha o silicone ali. Eu uso o livro. Tudo certo. Então, eu vou remontar a tampa de válvula. Vou lá remontar o card, remontar tudo. Botar o óleo e filtro. E partir pro abraço, que daí a gente tá finalizando já a manutenção do nosso Ford. E cá. E aí, galera. A bobina já está instalada. Cabos no lugar. Tampa de válvula já voltou. Uma juntinha nova. E agora, um condicionador de metais. Ó, 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 ó. Isso, ó. Vou aplicar um condicionador de metais aqui. Por quê? A gente fez o flush. Eu não sei se o condicionador de metais sai do metal quando a gente faz o flush. Então, na dúvida, reaplicamos, né? Mal não vai fazer. Bem, com certeza. Tá? Então, agora, o que que faltou? Faltou só dar uma última limpada aqui em cima. O filtro já tá lá embaixo. Já troquei. Depois eu vou mostrar o óleo dentro da bacia pra vocês. E... A gente vai depois agora pintar a roda, dar uma pulidinha no farol aqui. E vai ficar zero. E aí, saiu, olha. Chegou a grande hora de entregar o Ford cá. Tá ali o dono, ó. Ele disse que não ia aparecer, mas apareceu. E tá aqui o Luiz também, o aproveitário do nosso Ford cá. Tá aqui, ó. A gente ainda fez uma surpresinha. Pintou rodas. Direitinho. E também fizemos um polimento de farol. Olha aqui. Agora não tá mais aquele amareladinho. Então, é isso aí. O carro tá pronto. Tá tudo entregue. Meus amigos. Disseram que não ia aparecer, mas apareceram sim. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. Tira suas dúvidas nos comentários. Compartilha nas suas redes sociais. Espalha Kleinmotors pelo Brasil. Até o próximo vídeo. E fui! E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.